Falaram, oi Exu! Falaram, oi! 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 E oi! Falaram, 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 oi! E oi! Falaram, oi! Falaram, oi! Oi! Falaram, 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 oi! Música 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 Pra você fechar seu ciclo Exu deu certo Minha mão deu certo Axé Minha cantiga dá certo O que eu falo dá certo Então me siga como Exu tá me seguindo Que você tenha paz e saúde Axé Desculada, oieee! Desculada, oie! 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 Aplausos 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 Isso aqui não é obrigação, isso é só uma apresentação, é que ela já é confirmada, só que ela entregou a cabeça para Exu, entregou a cabeça para Rosana, então entrou para os preceitos de Exu, e ela também é de Exu, então Exu está apresentando a sua equede para a sala, a sua equede para a praça, a sua equede para o Abão. Música 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 Que essa obrigação, Rosana, seja para você de muita prosperidade, que essa obrigação seja para você de muita paz, que essa obrigação faça com que sua casa cresça, que você tenha bons filhos, bons filhos que lhe sigam, que visam a sua camisa, que leiam a sua cartinha. É isso que eu peço, seja boa filha, seja boa mãe, como eu, fui, estou sendo um bom pai para você, tá? Agradeço a todos que vieram aqui, hoje eu não vou falar nada de bobagem não, agradeço a todos que vieram aqui mais uma vez, aqueles que tocaram, os que cantaram, os que dançaram, os que cochilaram, os que chocharam, os que não viram, os que observaram, olha, muito obrigado por todos, porque é sinal que você é benquista, ou o povo é curioso, que tinha bastante gente, tá? É realmente, quando a pessoa é benquista, a casa enche e lota, tá bom? E entra a fatura na sua mesa, que é o dono da sua nação, os orixás todos, não vou falar um por um, não estou com preguiça não, mas não vou falar, os orixás todos, 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 que se fizeram presente, os que não fizeram, que venha sempre, sempre assistir seu candomblé, que venha dançar seu candomblé, que venha tomar um, que venha lhe dar crédito, como deram aí, tá bom? Muita paz e saúde, obrigado a todos, eu não vou falar nomes, mas todos aqueles meus filhos de santo que ajudaram, todos, os que não puderam estar aqui também, os que vieram ontem, né, botou roupa de santo, cantou um candomblé, botou uma cápita, qualquer coisa. Muito, muito agradecido, muito agradecido a todos. Hãsã que abençoe. Hãsã que me dê saúde pra eu continuar fazendo isso aí, progredindo, botando vocês aí, pra vocês continuarem aquilo que eu fiz, aquilo que eu comecei, que no dia que eu aqui não tiver mais, que você tenha a mim como exemplo, pra você fazer o que eu faço. Os cães ladram e a carruagem passa, tá bom? E é orifaraú, oruora, orifaraú, oruora, orifaraú, é a opé de o mar, orifaraú, oruora, Olorum Axé, que a paz esteja na sua casa, continue como teve até hoje. E sempre eu gosto de dizer essas palavras, como eu disse no começo, que vocês todos, quando chegarem na casa de vocês, encontrem essa mesma harmonia que vocês encontraram. Aplausos 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 Aplausos